Em Nova Mutum e Lucas do Rio Verde, municípios no estado de Mato Grosso, filho de pobre é tratado como filho de rico. A estrutura das escolas é impressionante e supera muitas escolas particulares. Os alunos têm acesso a diversos cursos, como judô, balé, música, natação e alimentação acompanhada por um nutricionista, o que seria impossível para crianças de baixa renda pagar. Quais cursos você faz? Teatro, balé, hip hop, grafite e piano. Em Lucas do Rio Verde, as salas de aula têm lousa móvel, data show e televisão, oferecendo uma superestrutura para os educadores. Todas as salas da escola Olavo Bilac tem o quadro versátil com expositor para data show e tem também as smart TV, para o professor poder dar aula com maior eficiência. E empresários do município de Diamantino vieram até Nova Mutum conhecer como funciona toda a administração pública. Wagner, o que você achou das estruturas das escolas? Sem dúvida, é algo que a gente gostaria de ter também na nossa cidade. Agora o que eu fiquei mais encantado foi o sorriso no rosto das crianças. A gente vê a satisfação pessoal deles, a alegria deles correndo para lá para cá. Olha, a estrutura é muito boa, mas eu prefiro falar de pessoas. Eu vi alunos com o olho brilhando ao sentar naquelas cadeiras. Eu vi alunos sendo ensinados e como você vai ver no vídeo, passando ali filminhos, crianças sendo tratados como seres humanos dignos de uma boa educação e de todo o carinho que a administração pública pode dar para eles. Nova Mutum é administrada por Adriano Piveto e está entre as 50 melhores cidades do Brasil. Em primeiro lugar é investir na educação. Minhas gestões, desde 2001, quando eu assumi, sempre foi valorizar a educação. Valorizar o profissional de educação, dando um bom ambiente de trabalho, ou seja, adequado. E as crianças, as crianças que vão para a escola, elas têm que se sentir bem, elas têm que sentir vontade de ir para a escola. E em Lucas do Rio Verde, o gestor é Otaviano Piveta. E a cidade é considerada pela revista Istoé o segundo melhor município do Brasil de pequeno porte. É fazer o máximo com o mínimo que se tem, com o pouco que se tem. A mãe brasileira sabe muito bem exercitar isso. Fazer do orçamento doméstico os milagres necessários para poder alimentar a família, para poder vestir a família, para poder cuidar da casa. As duas cidades refletem o que gestores eficientes e bem-intencionados podem fazer com o dinheiro público e lançam a perspectiva para um novo Brasil.